Meu amigo não sabe construir casa direito. Eu sei sim, Atos. Olha, olha que coisa mais linda. Então eu desafiei ele pra uma batalha de construção de casas. Quem vencer ganha todos esses diamantes. Eu vou ganhar, eu sou o melhor construtor de todos. São cinco rodadas. A cada rodada vamos ter que melhorar a casa fazendo jardim, piscina, garagem e até colocando móveis na casa. No final, quem tiver a melhor casa, vence. Começando pela primeira rodada, que vai ser de construir a casa, né? Tem que ter a casa pra fazer uma batalha de construção de casa. E eu vou começar a minha? Com terra? Como assim com terra? Ué, é o bloco mais bonito de todos. Nossa, eu vou vencer essa batalha fácil. Cadê, você sabe que quem fizer a casa mais bonita, vence. É, eu acho que é melhor eu não usar terra, não. 3, 2, 1, valendo, valendo. Ah, mas terra é tão bonito. Eu acho que eu vou fazer com terra mesmo. É, eu acho que não tá ficando muito bonito, não. É melhor não fazer com terra mesmo. Galera, não é possível que o Cadê se construa a casa dele de terra mesmo. Isso aqui vai ser fácil de vencer. O Cadres constrói muito mal. E o que ele não sabe é que eu vou espiar ele enquanto o Cadres constrói a casa. Eu tenho aqui embaixo dois comandos blocos. E se eu apertar esse aqui, a parede que eu tô vira um vidro só de um lado. E eu consigo ver tudo que o Cadres tá fazendo. Ele tá usando concreto branco. Só que eu trouxe uma arma secreta. A minha casa já tá pronta. Pra construir ela, eu vou usar um schematic. Então, scheme load casa. E vamos colar ela bem aqui, exatamente nesse lugar. Agora aqui, eu vou usar essa madeira pra fazer a parte da frente. E vou puxar até um pouquinho aqui pro canto. E olha só que coisa bonita. Tem uma coisa que me incomoda nessa casa, que são as cores. Vamos começar a mudar as cores pra algo mais bonito. Eu vou até colocar uma placa aqui na frente, escrito Casa do Cadres. Ela vai ficar até brilhando pra ficar incrível. E eu acho que agora, finalmente, eu terminei a nossa casa. O que dá pra fazer nela ainda é aumentar mais a cerca. A cerca não precisa ficar tão perto. Olha ali o Cadres espiando a nossa construção. Cadres, 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 o que você tá espiando na minha construção? Nada, nada. Como é que você sabe que eu tava aqui? Eu tava bem no canto. Eu vi o seu nick, o seu nick tá aparecendo na sua cabeça. E, ó, Cadres, mais uma coisa, mais uma coisa. O quê? Você tem apenas um minuto pra terminar a sua casa. Nossa, que casa feia. Que casa horrorosa. Feia a sua. Eu não vi a sua direito. Volta pra lá, você não é pra nem olhar a minha. O Cadres nem imagina que a gente usou uma construção pronta. E ela ficou linda, a nossa casa ficou linda, maravilhosa. E tá pronta a nossa casa. Agora deixa eu desligar o vidro só de um lado e o Cadres também tá terminando a dele. Eu vou falar que acabou o tempo. Cadres, Cadres, acabou o tempo. Terminou, volta pra casinha. Tá bom, tá bom, tô voltando. A minha tá incrível. Incrível? Incrível, quero ver. Quero ver, me mostra. Ó, vem aqui porque a minha tá muito linda. Pera, cadê? Cadê a sua casa? Onde é que ela tá? Sim, você passou reta? Ela tá aqui atrás, você tá cego? Tá muito pequenininha, eu não enxergo. Eu não enxergo. Como assim, pequena? Onde está a sua casa? E aqui dentro você vai ter todas as suas coisas, tem certeza? Sim, é. Por que você acha que não vai caber? Não vai caber, você tá doido. Vem cá, vou te mostrar a minha casa. Você fez maior que a minha. Essa aqui. Olha o tempo que você levou, eu fiz toda essa casona. Boneco Atos na loja do Atos.com. Também tem bonecos Atos nas melhores lojas físicas do Brasil. Mas ela é muito... Ela tem um monte de detalhe, ela tem até o 9 aqui nela. O Cadiz nunca vai descobrir que isso aqui foi esquemático. Mas como é que você fez isso tão rápido, todos esses detalhes? Porque eu sou bom, construtor, você que é ruim. Vamos voltar pra casinha e ver quem teve a casa mais feia. A minha, a minha é mais bonita. Não, aqui a sua é mais bonita, a minha é mais bonita. A minha é mais bonita. A minha. A minha, eu prefiro a minha. Quer saber de uma coisa? Os inscritos vão dizer qual casa é mais bonita. Comentem aí qual casa vocês preferem, se a do casa é a minha. E até lá, até vocês comentarem, vai ficar branco. Vai ficar de empate. Vamos pra próxima rodada, porque nas outras quatro rodadas a gente vai melhorando a casa que a gente já tem. A tua vai ter que destruir ela inteira então pra melhorar. Oh, minha casa tá linda, você que não entende ela. Agora a rodada é de jardim. Eu sei fazer um jardim incrível do meu lado, eu vou fazer árvore igual ninguém nunca viu. Mas a árvore é pra plantar, não é pra fazer. Não, mas a minha é de fazer, a minha eu não vou plantar não. Ah, você vai ver, eu vou ganhar todos aqueles diamantes. Vamos lá. O Atos vai ver só, ele tá duvidando que eu vou fazer uma árvore, aí ele vai ver só. Olha só a minha árvore, que coisa incrível. Vamos pegar e vamos ligar o vidro só de um lado, pra ver o que o Cadres tá fazendo. Ele realmente tá construindo as árvores. Nossa, que árvores horrorosas. Eu não vou fazer isso, eu vou plantar as minhas próprias árvores. Só que ainda tá faltando umas árvores grandes. Então eu vou fazer uma aqui nesse canto e eu vou fazer mesmo, eu não vou plantar ela. Enquanto isso, o Cadres tá só colocando flores no jardim dele. O que o Cadres não sabe é que eu posso ficar invisível. E eu posso vir aqui do lado dele e trollar ele. Por exemplo, esses cogumelos. A gente pega a posição de cada um deles e troca por qualquer outra coisa mais feia. Tipo isso aqui que eu troquei por pepinos do mar. O que que virou pepino aqui? O que que virou pepino? Por que que apareceu pepino do nada? Não quero pepino. Ai, tá sumindo as coisas. Será que é um fantasma? Ô Atos, tem um fantasma no mapa. Por que fantasma? Por que fantasma? Tá sumindo todas as minhas coisas aqui. Ele tá roubando, certeza. Não, você tá doido. Você que não sabe construir. Galera, o Cadres acha que tem um fantasma no mapa. Mal sabe ele que era eu atrapalhando o Cadres esse tempo todo. Vamos puxar essas pedras até aqui na entrada. E vamos continuar fazendo a nossa quadra de esportes. Pra fazer as folhas, eu preciso tá puxando elas mais ou menos assim. É, eu sei que no início é bem estranho. Mas é assim mesmo que eu preciso puxar as folhas. Vamos colocar a área de um lado e do outro lado também. E aqui a gente coloca o meio do campo. Tá bom, já temos o futebol. Agora vamos encher de flores a nossa casa pra deixar ela mais decorada. Esses lugares aqui com terra e grama eu acho muito feio. Olha só como ela já tá ficando bem melhor. Vou ficar invisível de novo porque do lado do Cadres eu também vou botar flores. Mas vão ser outros tipos de flores. Ai, ai, ai. O que que aconteceu? Não, eu tô tomando dano. Ai, 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 ai. E apareceu rosa do Wither aqui. Nossa, nossa, ele tá tomando muito dano. Ele tá tomando muito dano das rosas do Wither. Eu quero trocar de lado, Atos. Eu quero. Ai, 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 ai. O Cadres tá me chamando. Ele tá me chamando. Deixa eu sair da invisibilidade. Eu tô indo aí pro seu lado porque eu quero trocar. Ai, ai, ai. Desliga o vidro. Desliga o vidro pro Cadres não ver. Parece que ele tá vindo do meu lado. Cadres, o que que foi? O meu lado, ele tá amaldiçoado. Como assim amaldiçoado? Tá aparecendo rosa do Wither. Destruiu tudo o meu chão aqui. Olha só. Cadres, você não sabe que com essa rosa você não vai poder receber convidados. Mas eu não coloquei ela. Olha, eu até passei pro Survival. Que raiva. Como assim passou pro Survival, Cadres? Não, você tá doido. Você tá maluco. Ai, ai, passei de novo. Para, para. Não pode fazer o Survival assim dessas flores. Mas eu não passei. Você acha que alguém vai te visitar com essas flores horrorosas na frente da sua casa? Não coloquei elas. Que raiva. Você tem que acreditar em mim. Acreditar eu acredito que você tem mais dois minutos pra terminar de construir, Cadres. E vamos fazer desse lado uma fonte de água. Boa. Boa, coloquei a água e vou colocar a água aqui em cima. E olha só que fonte bonita. Eu acho que tá ficando pronto o nosso jardim. Ele tá muito bonito. Enquanto isso, deixa eu ver o jardim do Cadres. Ele não deve tá legal. Nossa, nosso jardim do Cadres tá muito mais bonito que o meu. Ah, não, galera. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu sei, eu sei. Eu vou ligar a invisibilidade. E eu vou colocar no chat. Ah, alerta de temporal. Cuidado com suas flores. Não, não, não. Não tá vindo um alerta de temporal. Eu preciso salvar minha casa rápido. Depois, pelo menos, eu consigo colar ela de novo. Após dois. Agora, barra, barra, copy. Copiei. Ai, o temporal começou. Eu vou copiá-la aqui na frente. E a gente vai quebrar todas essas flores do Cadres. Aí, pronto. Tá quebrando. Tá quebrando as flores. E parou. Parou. O Cadres tirou a chuva. Cadres, Cadres, Cadres. Acabou o tempo. Não, não. Não acabou o tempo. Não. Acabou o tempo. Volta pra casinha. Volta pra casinha. Não tem essa. Não, eu colei errado. Ai, é melhor eu deixar sem colar mesmo. Eu tô voltando, Atos. Sem colar o quê, Cadres? Nada, nada. Não interessa. Galera, o Cadres nem imagina que foi a gente que ligou aquela tempestade e eu que tirei todas as flores. O que você tá falando, mutado? Não, eu tô dizendo que a gente vai ver a sua casa agora. E vamos ver como é que ela é. Ah, pode vir aqui, ó. As flores, elas foram quebradas por causa do temporal. Certeza que até apareceu do teu lado também. Não, eu até vi que tava chovendo. Mas que história é essa de temporal? Como assim? Você não viu? Ela tinha aparecido aqui no chat. Temporal não quebra flor no Minecraft, Cadres? Você tá doido? Vem cá ver o meu quintal que ele ficou gigante, enorme e bonito. Ah, não ficou igual o meu. Nossa, que coisa mais feia. Por que mais feia? O que você tá falando das minhas árvores? Você só usou comando pra aparecer isso daqui? Nossa, que coisa horrível. Não usei comando. Eu fiz essa fonte bloco por bloco. Eu coloquei flores aqui, flores ali, flores ali. Flor você colocou com esse machadinho. Nem teve o trabalho de fazer isso, ó. Não, eu coloquei flor por flor. Olha só, elas estão tortinhas. Cadres, eu venci essa. E venceu? Você usou comando. Eu já falei que eu venci, eu venci. Não, grande coisa. O teu lado tá feio, eu venci. Ah, quer saber de uma coisa? Empate. Empate. Os dois primeiros empataram, mas a gente já tem a casa. Com o quintal e a casa. Você tem que aceitar perder. Não, eu não vou porque tem mais três rodadas. Se eu vencer as três, eu ganho essa batalha contra o Cadres. Você nunca vai vencer. Vou ganhar as três sim, Cadres. E a próxima é porão pra prender o seu inimigo e garagem com carro. Olha aí. Eu vou prender você, eu vou prender você. Não, inimigo, é você. Eu que vou te prender. Eu vou construir a melhor garagem de todas. Ah, o WhatsApp é ver só. Eu vou fazer um porão muito bom agora. Ele vai ser aqui dentro de casa, bem no canto. E a nossa garagem, ela vai ser... Aqui do lado. Aqui do lado onde estão essas flores laranjas. Vamos pegar um concreto desses. Um concreto cinza. O portão da garagem vai ficar aqui. E ela vai ser dessa cor, de concreto cinza. Eu tenho que fazer também aqui do lado de dentro um alçapão com o porão. Ou eu posso fazer na garagem. Eu acho que eu vou deixar na garagem mesmo. Agora eu quero trocar essa terra por um bloco mais forte aqui no porão. Pra não ter chance dele escapar. Então, eu vou dar um barra, barra, replace terra por bedrock. O Cadres, ele... Eu ainda não tô vendo ele. O que ele tá fazendo, galera? Ele tá ali embaixo. Ele tá fazendo o porão dele. Eu vou assustar o Cadres, dando efeito de cegueira. Ele não vai enxergar nada embaixo do porão. Pra deixar o Cadres com mais medo ainda, eu posso virar qualquer um desses monstros. E eu vou virar um Night Lish. E aparecer aqui na frente do Cadres. Meu Deus, tá tudo escuro mesmo. Será que o meu porão, ele ficou tão realista que ficou até escuro? Não, eu preciso tirar esse efeito de mim. Deixa eu tirar o Blindness. Ai, ai, ai. É o monstro, é o monstro. Tem um monstro no meu porão, tem um monstro no meu porão. Fecha, fecha aqui. E vamos começar a quebrar as paredes dessa casa. Eu preciso derrubar as paredes da casa do Cadres, porque aí ele não vai vencer essa batalha nunca. O Cadres tomou um susto, ele ficou muito assustado. Mas eu preciso correr pra conseguir terminar o carro a tempo. O que aconteceu com a minha casa do lado de fora? Ah, não. Ela foi destruída e esse monstro acabou com ela. Ai, desse jeito o Atos vai vencer. Eu não posso deixar ele vencer, eu vou tacar uma TNT na casa dele. Olha, ele tá bem ali na frente. Eu vou aproveitar que ele não tá me vendo e eu vou colocar essa TNT aqui. Agora sai correndo. Agora sai correndo, sai correndo. Ué, que barulho é esse de explosão? Tá metralhando TNT em mim? TNT, TNT pra todos os lados, tá explodindo. Nossa, nossa, destruiu tudo. Cadres? Cadres, Cadres, o que você fez com a minha casa? Ai, ele destruiu muito, meu Deus. Foi você, foi você que botou a TNT. Não, não, não foi eu, não foi eu, nem uso TNT, eu nem uso TNT. Agora você vai me dar 10 minutos a mais pra reconstruir isso. Não, eu não vou te dar nenhum minuto a mais, sou eu fantasma. E outra, que fantasma, não existe fantasma. Nossa, galera, tem esse comando de bloco aqui. Por que tem comando de bloco aqui, hein? O que tem dentro dele? Não é da sua conta, Cadres, não é da sua conta. Coloquei a pedro de volta. Não vem olhar meus comandos de bloco. Eu não vou olhar, deve ser só pra subir a barreira mesmo, você tá me atrasando. É isso mesmo. Nossa, quase que ele descobre. Olha só o que ele fez com a minha casa, ele destruiu toda ela. A minha sorte é que eu tenho um schematic salvo da casa ainda. Olha só, agora sim. Agora sim a minha casa tá consertada de novo. E vamos refazer o chão da casa. Que vai ficar exatamente assim. Pô, a casa já tá muito consertada. Só que tem um problema, o tempo tá acabando. Não vai dar tempo de eu terminar a garagem e ela ficar bonita. E eu preciso de outra opção. Então eu instalei um schematic de garagem e uma construção pronta de garagem. É só eu escrever no chat barra scheme load garagem. Olha ali, o Cadres já tá até mandando mensagem, já tá acabando o tempo. Tá, calma, calma, calma. É só eu colar aqui a minha garagem. Não, não, não. Ela colou pro outro lado. Vamos colar ele aqui. Olha, o Cadres fica rindo. Você nem não tem casa. KKKK. Tenho sim. E agora eu também tenho uma garagem gigante. Eu só preciso quebrar essas placas que talvez elas vão entregar que a construção é pronta. Eu tô colocando essas raquinhas pra ficar mais bonito e, quer saber, eu já vou voltar pra casinha. E eu vou ficar apressando o ato pra não dar tempo dele terminar o barraco dele. Olha, o Cadres tá mandando mensagem que terminou. Vou voltar pra casinha. Ele disse que vai voltar pra casinha. Mas, galera, eu tenho que fazer o porão ainda. Quer saber, eu vou colocar um porão em qualquer lugar. Pode ser aqui. Pode ser aqui embaixo o porão. 22 anos depois. Cadres, eu tô voltando pra casinha também. Nossa, até que enfim. Até que enfim. Que demorem pra fazer esse barraco. Cadres, olha só. Aquela sua explosão destruiu até isso aqui. Por que você foi explodir aquela TNT? Ah, é porque eu queria ganhar tempo. O fantasma foi do meu lado e destruiu tudo. Foi do fantasma. O fantasma não existe. Isso é tudo conversa da sua cabeça. Comenta aí, galera. Comenta aí se esse fantasma é real ou não. Eu acho que não. Claro que é. Eles vão comentar. Eles iram. Não, é coisa da sua cabeça, Cadres. Galera, comentem que é coisa da cabeça do Cadres. Não me entreguem pra ele. O que você tá falando, mutado? Eu tô falando que eu quero ver o seu jardim. O seu jardim não. Que jardim? Jardim é na outra. Agora é porão. É garagem. Não, é garagem, Cadres? Garagem? É garagem? Não, como assim garagem? Não, era porão. Tá, me mostra o seu porão. Ó, entra aqui dentro. Aqui tá o porão. Galera, eu acho que o Cadres esqueceu a garagem. Que placas que me representam. Atos feios. É, você é muito feio. Não, não quebra essas placas, Cadres. Que placas horrorosas. Você viu o que a gente tem aqui no final? O quê? Um baú. Aqui tem a TNT que eu explodi a sua casa. Ah, essa TNT. Que raiva dessa TNT, Cadres. Feio você. Sabe o que eu vou fazer com essa sua prisão aqui? Não, não. Você não vai fazer nada. Vou sim. Vou sim. Vou tirar ela do mapa. Horrorosa. Não gostei. Não, mas não importa. Você já viu ela e eu vou vencer. Eu tenho certeza. Ah, eu tenho certeza? Por que você tem certeza? Ué, porque você não construiu nada. Você teve que usar o seu termo para reconstruir a casa. Ah, eu não construí nada. E a sua garagem. Cadê a sua garagem? Não tem que ir garagem. Você tá ficando doido. Não é a garagem. Mas, Cadres, olha aqui no livro. Tá dizendo que tem que ter uma garagem. E ainda uma garagem com carro. Não, mas... Não. Eu esqueci. Pera aí, pera aí. Não, não tem. Pera aí. Não tem. Pera aí. Vem aqui do meu lado. Vem aqui do meu lado, Cadres, porque olha só. O quê? Ah, eu não quero ver barrar. Como assim? Como que você fez essa casa aqui tão rápido? Eu reconstruí a minha casa. O que é aquilo ali atrás? Eu só não acertei as cores. Então. Aí eu precisava de uma garagem. Eu tava construindo essa, mas você explodiu essa garagem. Eu explodi. Eu quero saber como é que você reconstruiu essa casa tão rápido. Para de quebrar a minha casa, Cadres. Para de quebrar a minha casa. Eu fiz bloco por bloco. Só que aí, como a garagem tava ficando muito pequena. E quando você explodiu, você me fez ver isso. Eu construí um estacionamento. Pra eu receber todos os meus amigos. Inteiro? Inteiro, inteiro. Estacionamento inteiro. Porque olha só. Eu coloquei um carro aqui dentro. Uma das regras era ter um carro. Que coisa mais cheia esse carro. Aí. Ainda precisava de um porão, Cadres. Um porão que eu construí. Você fez isso e você não fez, não. Claro que eu fiz. Tá aqui dentro da minha casa. Olha ele aqui. Deixa eu ver o seu porão. É só você descer. Que ele tá ali. Deixa eu olhar. Não. O que que é isso, Atos? Ué, dá pra se prender ali dentro. Não importa. Eu construí tudo o que tinha que construir. E você tá desclassificado. Porque faltou construir a garagem. Ponto pra mim, Cadres. Vamos pra próxima. Que é a quarta rodada. Que vai ser uma rodada sobre piscina. A gente tem que construir uma piscina na nossa casa. Piscina? Eu sei fazer piscina. É facinho. Ele nem sabe construir nada. Ele vai construir uma coisa horrorosa. Atos, vai ver só também. Eu vou fazer uma piscina maior que a dele. Dessa vez eu não perco. Eu vou bater aqui com o meu machado. E na verdade, pera aí. Eu ia fazer uma piscina grande. Mas daí a minha casa vai ficar muito pequena perto dela. E eu vou pegar e aumentar a minha casa também. Eu vou puxar ela bem pra cá. Porque como a casa do Atos tá gigante, a minha também precisa ser. Nós vamos fazer a piscina aqui na parte de trás da casa. Pra começar a piscina, a gente começa fazendo um buracão. Vai ser desse tamanho. Olha, agora sim a minha casa ficou muito maior. E eu já posso fazer a minha piscina. Eu vou fazer ela aqui atrás. Só que ainda falta eu fazer a parte do chão, né? Porque eu não quero uma piscina na terra. Então, eu vou pegar e trocar esse chão aqui por um bloco azul. Que agora só falta eu estar colocando a água aqui dentro. Aí a gente pega e faz as paredes da piscina. Agora, deixa eu espiar o que o Cadres tá fazendo. Vamos vir aqui no comando de bloco. E cadê a piscina do Cadres? Ela tá ali atrás. Ele vai colocar água. É o momento perfeito pra trolar ele. Eu vou ir do lado do Cadres. E nós vamos fazer um tsunami acontecer aqui. Ele acabou de colocar água. Só que eu acho que ele não tá olhando pra cima. Então, eu vou colocar tudo água aqui em cima. Pronto. Tsunami! Tsunami! Eu não sei o que aconteceu. Eu acho que a piscina tava entupida. Aí, foi água pra fora. Pera, eu tô indo pro seu lado. Eu tô indo pro seu lado. Nossa, Cadres, você não sabe nem encher a piscina direito. Claro que eu sei. Eu dei o comando certo. Apareceu isso do nada. Tô tirando. Olha, isso aqui ficou horrível. Ficou horroroso. Vou deixar ele construindo mais um tempo e depois vamos fazer outro tsunami lá. Mas agora eu quero terminar de fazer a minha piscina. E o chão da piscina vai ser de arenito. Aí a gente vai encher a nossa piscina com essas cadeirinhas. As cadeirinhas de piscina. Agora, pra ficar mais legal ainda, eu vou fazer um tobogã. E eu quero na minha piscina colocar um tobogã, alguma coisa assim. Pra isso ficar legal, é só fazer uma escadinha assim e colocar o tobogã nela. Pronto, vai ficar assim o tobogã. Ele começa daqui, desce e vai direto pra piscina. Agora, deixa eu ver como tá ficando a piscina do Cadres. Ele tá fazendo tobogã também? Eu acho que eu já sei. Eu vou deixar ele pra casinha primeiro e aí eu vou colocar o tsunami de novo. Só que dessa vez o tsunami vai pegar em toda a casa dele. Eu vou dizer assim no chat. Cadres, tá acabando o tempo. Volta, casinha. E eu já vou pegar as coordenadas daqui. Olha ali, olha ali, galera. O Cadres tá voltando. Tô voltando, seu perdedor. Eu também tô indo, também tô indo. Só que a minha piscina é tão grande, mas tão grande que demora um tempo pra eu chegar até aí. Ah, para de mentir. A minha deve ser muito maior. Boa, galera. E agora vamos pegar outra posição. Aqui também, posição 2. E vamos trocar o ar por água. Pronto, pronto, começou o tsunami. Deu, Cadres, terminei, terminei. E eu tô voltando. Que isso, que isso? Tem água aqui? De onde veio essa água? Ué, o que aconteceu? Não sei. Por que tá pingando aqui? Eu não sei, tem água do meu lado. Eu não sei o que aconteceu. Pera aí, me mostra cadê a sua piscina. Ela tá lá pra... Meu Deus, só não. Outro tsunami, outro tsunami. Como assim, outro? Já teve? Ah, já teve um tsunami antes? Teve? Eu não sei o que aconteceu agora. Mas minha piscina, ela tá aqui, ó. Tá vendo minha piscina, ó? Não, pera. Isso não é uma piscina, Cadres. Isso tá dentro do oceano. Não, é uma piscina, sim. Eu consigo até vir aqui, ó. No meu escorregado. Não tá dando pra pegar o barco? O barco bugou. Cadres, por que você construiu sua piscina em sua casa embaixo da água? Você tá doido? Eu não construí embaixo da água. O tsunami veio agora. Eu tenho certeza. Quando você foi encher a piscina de água, você usou o comando errado. Só pode ser isso. Não, não foi, não. Eu sei dar comando, eu sei. Você não sabe nada. Vem cá ver a minha piscina. Olha só o tamanho dela. Aí eu vou ver a sua. Ah, a sua tá muito mais feia que a minha. Tá horrível. Que muito mais feia. Ela tem toboágua também. Olha aqui. Dá pra descer por aqui. Ah, não. Olha o tamanhinho disso. Olha o tamanhinho. Nem o barco passa aqui. O barco é maior que esse toboágua. Mas não é pra passar de barco. É pra passar a pé. A pé, a pé. Isso aqui eu vou meter a cabeça aqui no canto. Tão pequeno que é. Ah, ó, Kadaz. E olha só aqui. Olha quantas pessoas dá pra vir na minha piscina e ficaram deitadas aqui. Isso aí causa uma praia. Pode vir um milhão, mas ninguém vai querer vir nessa piscina chata sua aqui. Eu ganhei, eu ganhei. Porque você nem consegue construir a piscina direita. Olha ali, a sua tá embaixo do tsunami. Nem dá pra usar a sua piscina. Você deu sorte que o tsunami não veio aqui. Galera, essa aqui eu ganhei, essa aqui eu ganhei. E o Kadaz realmente tá acreditando que o tsunami apareceu normalmente pelo Minecraft? Essas novas atualizações aqui, eu não quero mais jogar isso, não. Eu quero e muito porque eu ganhei o ponto. E agora se eu vencer a última, eu venço toda essa batalha. Ah, e se eu vencer a última, o que que acontece? Tá vendo aqueles diamantes lá? Tá vendo aqueles diamantes? Quase não tô vendo porque a água tá na frente. Mas agora eu tô vendo. Esses diamantes lá vão ser meus, vão ser meus. Não, não vai ser seu não, vai ser meu. Ó, se você vencer a última, você ganha eles. Mas você não vai ganhar. Não vai ganhar. Última rodada que vai definir quem vai ganhar é essa aqui. Decoração do interior, Kadaz. Decorar, eu sei decorar, eu sei decorar muito bem. Você vai perder que esses diamantes são meus. Kadaz, valendo, tá valendo. Eu vou colocar móveis na minha casa. Boneco Atos na loja do Atos.com. Também tem bonecos Atos nas melhores lojas físicas do Brasil. O Atos acha mesmo que vai me vencer. Só que uma coisa que ele não sabe. É que eu adicionei um mod que adiciona um monte de móveis. Que eu vou usar isso daqui na minha casa. Pra vencer essa rodada. Eu vou começar fazendo a sala de estar. Que vai ser com escadas e placas. É assim que se faz um sofá no Minecraft. Deixa eu ver. A primeira coisa que eu vou colocar então vai ser uma cadeira. Eu vou pegar essa cadeira verde. E eu vou colocar ela bem aqui no campo. Vai ficar assim. Três sofazinhos. Aí a gente pega uma madeira dessas. E faz a TV aqui no meio. Agora eu quero aqui atrás fazer tipo uma cozinha. Vamos colocar um balcão aqui. E outro balcão aqui. Mas antes de fazer isso. Eu vou lá na parede de Bedrock. E deixo ela a vidro. Pra enxergar o que o Cadres tá fazendo. Só apertar esse botão. E pera aí. Pera aí. E aquela coisa ali que parece um abajur. Eu acho que eu preciso ficar invisível. E ir do lado do Cadres. Vamos entrar aqui na casa do Cadres. E o que é isso? Olha só os móveis que ele tá usando. Não. Não pode ser. Onde que ele conseguiu todos esses móveis? Tem até uma torradeira. O que o Cadres tá fazendo aqui? Ele tá fazendo uma sala de TV. Olha. Tem até uma cadeirinha. A galera. Eu não sei de onde o Cadres tirou esses móveis. Mas eu tenho um jeito de deixar a minha casa tão bonita quanto a dele. E deixar a dele feia. Vamos vir aqui na entrada da minha casa. Que pode ser aqui. Bem nessa porta. E vamos fazer uma espécie de portal. Usando esses blocos. Só que esse portal vai levar direto pra dentro da casa do Cadres. E a casa do Cadres vai levar pra um lugar muito mais feio. Um lugar horroroso. Cheio de terra. Eu só preciso esperar o Cadres ficar longe da casa dele. Pra eu colocar o portal e fazer ele funcionar. E o último detalhe que falta eu fazer vai ser esse carpete aqui na entrada. Olha. Agora sim. Minha casa tá toda decorada. Eu já vou pegar e voltar pra casinha e falar pratos que eu terminei. Olha galera. Olha o Cadres voltando pra casinha. É a minha chance. É a minha chance. Ele deixou a casa dele sozinha. Eu vou dizer. Já vou. Ele tá mandando. Vamos. Vamos logo. Tá. Eu preciso colocar logo aqui na entrada. Um portal que nem aquele que eu tinha feito lá. Eu espero que esse portal conecte. Vamos ligar ele assim. E funcionou galera. Olha. Se eu entro aqui. Eu caio na casa do Cadres. Com todos os móveis dele. E agora. Se eu for naquele porão horroroso que a gente construiu. Que é esse aqui. E fazer o portal. E fazer o mesmo portal na entrada da casa do Cadres. Quando eu ligar o portal. Ele vai direto pra esse lugar feio de terra. Agora só vamos ajeitar as bordas. Pro Cadres não perceber que tem blocos diferentes aqui. E pronto. A casa do Cadres agora é de terra dentro. E a minha casa tem móveis. E agora vamos voltar pra casinha. Ai. O Cadres já tá ficando doido. Eu sei que acabou o tempo Cadres. Acabei de voltar. Acabei de voltar. Até que enfim. Até que enfim. Já tava quase indo embora. É que eu tava fazendo muitos detalhes. Você não faz ideia. Ah. Muito detalhe. Isso é ruim. Você deve ter feito uma casa horrível. Horrível nada. Vem cá. Vem cá. Você vai ver. Ai. Tá tudo quebrado essa tua casa. Até a fonte tá quebrada. Uma coisa mais feia. Agora é a rodada de interior. A rodada de interior. Aí você entra aqui. Eu fiz essa sala. Essa daqui. Você usou bloco pra fazer ela? Você tem que usar bloco. É Minecraft se eu usar schematic. Não. Não usei schematic. Eu usei outra coisa. Bom. Eu tava fazendo essa sala. Aí eu comecei a fazer a cozinha. Só que eu pensei. Não tá bonito o suficiente. Então eu vou fazer outra sala mais bonita aqui do lado. Outra sala? Você fez um bloco também? É. 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 É só entrar por aqui. Sendo por aqui. Onde é que a gente... E aí eu coloquei vários móveis. O quê? Ué. Essa daqui é a minha casa. Só tem essa terra aqui. Mas de resto é igualzinho a minha casa. Não. A terra eu esqueci de tirar. Era só detalhe. Aí galera. Pera. Deixa eu esconder. Deixa eu esconder essa terra. Que estranho. O que que tá acontecendo, Atos? O quê? O que que tem? A gente tava dentro dessa casa. Tem um quarto. Aí entra aqui e vem pra minha. Ué. Não, não. A terra subiu agora? Não. Essa casa é minha. Essa casa é minha. Essa casa não é sua. Até a TV. Até a TV. Tá no mesmo programa que eu deixei. Você tá querendo dizer que eu copiei a sua casa? Claro que copiou. Não. Não. Vem cá. Vem cá. Vamos voltar e você vai me mostrar a sua casa. Me mostra. Me mostra a sua casa. Pera. Pera. É isso? Não. Você fez tudo terra dentro da sua casa. Cadê minha casa? Não. Que casa fia horrorosa. Olha pela janela. Olha pela janela. Não. Quer ver? Tem uma prova aqui. Eu vou entrar aqui dentro. Tô falando. É a minha casa essa. Não é. Não é. Claro que é. Eu só não lembro desse quarto aqui. Esse quarto aqui eu não lembro de ter feito. Que estranho. Pera. Eu saí na sua casa? É porque você tava dentro da minha casa esse tempo todo. Não. Eu entrei pela minha casa. O que que aconteceu? E se você fez a sua casa dentro da minha casa quer dizer que eu ganhei. Que? Não. Nem vem não, Atos. Você tá trapaceando. O que que é isso? O que é isso aqui? Como é de bloco? É só pra barreira. Não é pra apertar. Deixa eu ativar isso daqui. Vidro só de um lado. Vidro só de um lado. Você é um trapaceiro mesmo. Não, mas eu ganhei os diamantes. Olha aqui. Agora os diamantes também. Não ganhou coisa nenhuma. Não ganhou coisa nenhuma. Você trapaceou. Para. Certeza até que essa casa sua aqui é construção pronta. Não. Larga. Larga essa TNT. Ai, não, galera. Eu não vou largar. Eu vou explodir agora um monte dessa TNT que você gosta. Sai, 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 sai. TNT não. Não. Pode. Destrói tudo. Destrói. Nossa, tô jogando TNT pra tudo que é lado. Galera, deixa o like. Se inscrevam. Deu ruim, o caso explodiu o mundo. Deu ruim.